A jovem Laísa Poliana enfrenta desafios desde pequena. O sonho em se tornar a bailarina teve de ser adiado depois que ela foi diagnosticada com a AMI, mas isso nunca a impediu de dançar. Mesmo com uma certa limitação, ela consegue se expressar através da dança, mostrando toda a sua força de vontade. Nossa equipe foi conhecer essa história. Laísa Poliana sempre gostou de dançar. Quando tinha apenas 8 anos de idade, foi diagnosticada com AMI, atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa muscular sem cura. Mas a dificuldade de se locomover sozinha nunca a impediu de ir atrás do seu sonho, de se tornar uma bailarina. Desde pequena, eu dancei sempre balé, pois meus instintos me faziam dançar. E através da dança, eu senti que eu poderia expressar meus sentimentos, a minha vida em um passo de dança. Dançar é você colocar seus sonhos virar realidade. Então, para mim, a dança é isso. A dança me trouxe bastante alegria, principalmente. E outro aspecto também foi ser mais elástica em alguns aspectos. E outro que a dança me deixa mais feliz quando eu estou na cadeira de rodas, porque eu andava até os meus 8 anos. E quando eu deixei de andar, eu pensava que o balé não era mais para mim. Porque eu estava na cadeira de rodas. E como é que eu ia fazer os passos se eu não conseguia mais andar? Então, naquele momento, foi muito complicado para mim. Mas minha mãe sempre esteve ao meu lado, sempre me falando que você consegue, você é capaz. E quando eu reconheci isso, eu vi que a cadeira de rodas seria minhas asas para eu poder chegar em qualquer lugar que eu quisesse. Então, agora, eu realmente sei que balé é para todos, que dança todo mundo pode praticar. Basta acreditar e sonhar. Fernanda Barreto é professora de Laísa desde pequena. E acompanhou a força de vontade e a paixão da bailarina, que nunca desistiu de dançar. Super especial, assim, que a gente realmente recebeu um presente aqui no estúdio, desde o dia que ela chegou, desde o dia que ela veio com a mãe, e a gente se encantou, porque ela se entrega, né? Tudo que ela faz, ela se entrega de corpo e alma. E ela é muito inteligente, ela é corajosa. Então, realmente, assim, ela enfrenta as batalhas que a vida oferece para ela. Inclusive, Laísa, ela foi minha aluna antes de descobrir a AME. Ela foi minha aluna. Ela dançava, né? Normalmente, corria. Só que ela caía às vezes. Ela caía algumas vezes, mais do que o normal. E aí foi quando a mãe dela, né? Edna, nossa querida amiga, foi descobrir, né? Juntar vários médicos que ela era portadora de AME. E começou essa batalha. Agora ela é uma bailarina, né? Já vai fazer três anos que ela faz balé conosco. Também faz teatro. É uma menina, assim, super expressiva. É muito especial mesmo. Quem conhece, já se surpreende, assim, de cara. Na primeira frase dela, já se surpreende com ela. A mãe de Laísa conta os vários benefícios físicos e emocionais que a dança trouxe para sua filha. Depois que ela voltou à rotina de ensaios e apresentações. E eu posso dizer que o aspecto maior é o emocional. Ela hoje é uma menina que tem mais autoestima, que tem mais determinação. E quando a gente vai para a parte física realmente dita, como ela tem uma doença degenerativa e que ela vai atrofiando, então com a dança ela se movimenta muito. Então os músculos dela começam a reagir um pouco, mesmo tendo uma doença degenerativa. Ela consegue ter mais equilíbrio de tronco, mais força dos membros superiores. A dança libertou a Laísa. A dança era o que motivava a Laísa quando ela andava a continuar, mesmo tendo um corpo diferente, mesmo andando diferente, que quando ela andava, ela andava diferente por causa da doença já. Mas quando ela parou de andar, que ela parou de dançar, que ela sempre assistia o espetáculo de dança, que ela sempre via outras pessoas dançando, ela olhava e chorava. E quando ela viu que ela podia voltar a dançar, mesmo sobre as rodas, que ela ouviu e que eu disse para ela, filha, sinta a música, viva. Então ela se libertou naquele momento. E as rodas da Laísa, a cadeira dela deixou de ser uma cadeira, se tornou parte do seu corpo e lhe deu asas. A jovem teve um vídeo do seu perfil pessoal no Instagram, repostado pela cantora colombiana Shakira. No vídeo, ela dança uma das músicas da artista. Foi uma surpresa muito grande para mim, para minha família, para todo mundo, porque eu amo dançar e eu sempre faço os meus vídeos dançando. E um desses vídeos foi o vídeo da Shakira, a música da Shakira que eu fiz dançando, fiz muito alegre, porque eu adoro a Shakira, adoro também as músicas delas e adoro dançar. E quando eu vi que ela repostou, meu Deus, foi uma surpresa e tanto para mim. Fiquei muito feliz de estar indo até hoje, porque para ver que, independente de você ser cadeirante, independente de você ser de outro lugar, existem essas pessoas que têm uma iniciativa brilhante, como ela teve, de repostar um vídeo de uma paraibana, cadeirante, bailarina, atleta e fazer isso. Então, foi uma surpresa enorme para mim. Fiquei muito feliz e grata a Deus pela conquista e pela oportunidade. Que Deus, Ele sabe de tudo, basta crer nele. Em relação aos desafios de conviver com a AME, Laísa falou a importância da conscientização da população sobre a doença rara e seus planos para o futuro. Quero ser juíza, pois quero ajudar várias pessoas com deficiência. E quando receber um projeto na minha mão, receber alguma relação a medicamentos que for relacionada às pessoas com deficiência, não vou negar nada, porque a gente está tratando de vidas. E vidas a gente tem que ajudar sempre. Sempre tem que dar aquela empatia, que Deus colocou a gente aqui na Terra para ter empatia pelo próximo. Então, eu vou estar lá para ser realmente uma juíza e colocar as ações para ser positiva, se Deus quiser. A AME é uma doença que existe, que em um em cada 10 mil pessoas, um tem AME. Infelizmente, a AME leva muito rápido, várias crianças, várias pessoas. Então, quando as pessoas souberem melhor e nos apoiar nessa causa, mandar aquela mensagem, que uma mensagem só falando, você é forte, você consegue, isso já ajuda. Bom, pessoal, tem o meu Instagram, que é a Laísa Guerreira. Lá vocês vão encontrar bastante falando sobre a AME. Meu dia a dia, uma alegria da pessoa com deficiência, porque sim, pessoa com deficiência pode ser alegre, mesmo estando na cadeira de roda, pode ser alegre sim. O Instagram da minha mãe é a Gina Silva. A gente está sempre junta, lutando em prol do outro, porque a gente está aqui na Terra para ajudar o próximo. Então, se junta com a gente, vence embora nesse mundo de aventuras e conquistas, porque só Deus ajuda a gente a conseguir se levantar todos os dias. Segue lá. Beijo. Tchau.